Os alunos do Jardim de Infância Gentilzinho no bairro Seriema aguardavam ansiosos a distribuição de presentes. Eles estavam acompanhados dos pais e mães, além de professores. A ação foi realizada pelo Grupo Gentileza do Complexo Municipal de Saúde que todos os anos se juntam, compram presentes e distribuem para crianças no mês alusivo a cada uma delas. O momento foi também de interação entre as famílias. É muito importante para eles esse momento, pois é um momento de interação com as outras crianças e ao mesmo tempo traz felicidade para as crianças. É um momento muito bom na vida das crianças porque hoje, através desse projeto que a dona Rosário é a idealizadora, trouxeram vários brinquedos para as crianças e elas ficaram muito felizes porque é um momento ímpar na vida da criança e com certeza elas não vão esquecer esse momento. Foi aqui na Escola Gentilzinho que homenageia Gentil Filho que nasceu a ideia de criar a antiga Policlínica Gentil Filho, que depois virou Hospital Geral Gentil Filho e agora Complexo Municipal de Saúde. Gentilzinho é homenagem ao meu filho porque ele gostava muito de criança e ele jogava bola aqui neste quintal e eu, primeiro, depois de dois meses do falecimento dele, eu resolvi abrir uma escolinha com 50 alunos e hoje nós temos uma média de 175 alunos. Atualmente a Escola Gentilzinho oferece ensino de creche para a escola, conta com mais de 150 alunos. Além da escola, outra distribuição de brinquedos acontece nesta terça-feira, a partir das 16 horas, no Hospital Infantil Doutor João Alviana. A gente vai estar levando também brinquedos lá para o Hospital Infantil, para doar para as crianças que estão internadas e para quem estiver no momento do atendimento. É um momento de felicidade rara por estarmos nos encontrando com o nosso futuro. Justamente as nossas crianças que nos enchem de alegria e que Deus está permitindo nós estarmos aqui participando desse futuro, dessa alegria. Você vê no olhar de cada criança, no sorriso, a satisfação de ser tratada como criança. Isso é o que a gente quer, que é o mais importante. Criança ter a oportunidade de ser criança. Criança ter a oportunidade de ser criança.